Ravel Cedês Matheus Salles O Boy da Sofrência Menina, será que cê caiu do céu? Ou tô te confundindo com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare o meu jeito, sim, então Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acendemos um banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de budina Papai do céu me deu essa menina Moça, não repare no meu jeito, sim, então Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Fogueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na levada reggae em roça Dançar a luz da lua cheia E nós acende um banheiro E fica junto o tempo inteiro Vem na levada reggae em roça Já deu pra ver que nós combina Se patricinha já é linda Imagina de budina Papai do céu me deu essa menina Matheus Salles O boy da sofrência Antes de você me abandonar Eu só era o boy apaixonado Eu vivia pensando em você E com medo de te perder Agora que me abandonou Pensou que eu ia sofrer Mas cê sabe que o mundo na volta Eu vou te dizer Que agora vai sofrer Quando me olhar na rua E vem que a minha boca é de outra E não é sua Cê vai aprender A não menosprezar O vaqueiro testado Pôs outra em seu lugar Agora vai sofrer Quando me olhar na rua E vem que a minha boca é de outra E não é sua Cê vai aprender A não menosprezar O vaqueiro testado Pôs outra em seu lugar Antes de você me abandonar Eu só era o boy apaixonado Eu vivia pensando em você E com medo de te perder Agora que me abandonou Pensou que eu ia sofrer Mas cê sabe que o mundo na volta Eu vou te dizer Que agora vai sofrer Quando me olhar na rua E vem que a minha boca é de outra E não é sua Cê vai aprender A não menosprezar O vaqueiro testado Pôs outra em seu lugar Agora vai sofrer Quando me olhar na rua E vem que a minha boca é de outra E não é sua Cê vai aprender A não menosprezar O vaqueiro testado Pôs outra em seu lugar Matheus Salles, o boi da sofrência Era pra ser só uma noite e nada mais Mas agora a saudade tá tirando a minha paz Eu pensei que essa aventura fosse chuva de verão Mas quem manda aqui na gente é o nosso coração Quando deixo ela em casa bate o desespero Fico no sofá sonhando, procurando o teu cheiro Na camisa seu batom, na cabeça o beijo bom Que eu desejo o tempo inteiro Ela usava uma aliança no meio da mão Mas eu não dei importância, vejo agora a confusão Tá dominando a minha mente, estou tão dependente Escravo da paixão Amor proibido, não desejo isso nem pra o inimigo Final de semana eu fico só, no castigo na pior E ela toda do marido Amor proibido Eu pensei que fosse forte e fraquejei Nesse jogo do amor eu me dividei Tô pagando preço caro e pensar em ti não paro Porque eu me apaixonei E pra cantar comigo, o mais amado do Brasil Amado Brasilion! Era pra ser só uma noite e nada mais Mas agora a saudade tá tirando a minha paz Eu pensei que essa aventura fosse chuva de verão Mas queimando aqui na gente é o nosso coração Quando deixo ela em casa bate o desespero Fico no sofá sonhando, procurando o seu cheiro Na camisa o seu atom, na cabeça o beijo bom Que desejo o tempo inteiro Ela usava uma aliança no dedo da mão Mas eu não dei importância, vejo agora a confusão Tá dominando a minha mente, estou tão dependente Escravo da paixão Amor proibido Não desejo isso nem pro inimigo Final de semana eu fico só No castigo, na pior E lá tô lá do marido Amor proibido Eu pensei que fosse forte e fraquejei Nesse jogo do amor eu me dividei Tô pagando preço caro e pensar em ti não paro Porque eu me apaixonei Valeu meu parceiro Matheus Salles Obrigado pelo convite Matheus Salles O boi da sofrência Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a bota, a espora e também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cintos sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista e assono Modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é testuado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Manda boi, pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é testuado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista e assono Modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é testuado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é testuado A dança de Deus Matheus Salles O boi da sofrência Sentado na mesa de um bar Sem ninguém pra conversar Eu fico pensando em nós E no lindo tom da sua voz Por coincidência você me ligou Me falando em frases de amor Pedi pra vir me encontrar No mesmo bar, no mesmo lugar No bar, no bar É o melhor lugar pra gente se encontrar Depois de um risco Tudo vai passar Como por você No mesmo bar, no mesmo lugar No lugar No lugar, no bar É o melhor lugar pra gente se encontrar Depois de um risco Tudo vai passar Como por você Fui me apaixonar Fui me apaixonar No bar Matheus Salles Matheus Salles O boi da sofrência Digo, por favor Traz ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Só queria Só queria mais um beijo E uma noite pra te amar No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Vivo triste, abandonado Pensando em você Sei que errei, vacilei Mas eu te peço perdão Não faz isso não Sei que eu deveria pensar Mas eu prometo mudar Tô aqui pra te amar Amigo, por favor Traga ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo, por favor Traga ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Atende o telefone Precisamos conversar Precisamos conversar Só queria mais um beijo E uma noite pra te amar Atende o telefone No silêncio No silêncio do meu quarto Eu sofro por não te ter Vivo triste, abandonado Pensando em você Sei que errei, vacilei Mas eu te peço perdão Não faz isso não Sei que eu deveria pensar Mas eu prometo mudar Tô aqui pra te amar Amigo, por favor Traga ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Amigo, por favor Traga ela pra cá Tô bebendo apaixonado Na mesa de um bar Por esse amor Que não quer curar Toda vez que eu penso nela Eu não vou aguentar Matheus Salles O boi da sofrência Lá vai minha saudade Beber os anones Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez A minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim Beber Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô Não dá Que é só você Pra me salvar Não fala não pra mim Não fala não pra mim Beber Senão eu morro de beber Diga Diga que ainda sou o seu amor Salva meu coração Salva meu coração por favor Não fala não pra mim Não fala não pra mim, bebê, se não me morro de beber Nessa força que eu tô não dá, que é só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não me morro de beber Diga que ainda sou o seu amor, salva meu coração, por favor Matheus Salles, o boy da sofrência Eu já sofri demais por nossa relação, mas acabou não dando certo Lutei sozinho, fiz de tudo pra te ter por perto Fiz declarações inesperadas, com um buquê de rosas perfumadas Te dei o que toda mulher sonhava ter, e o que eu ganhei de você Mas, agora que eu desapeguei, cê volta, né? Querendo reescrever a nossa história, é Só Deus escreve certo, em lias portas Já apaguei seu nome, sua imagem, da memória Agora que eu desapeguei, cê volta, né? Querendo reescrever a nossa história, é Só Deus escreve certo, em lias portas Já apaguei seu nome, sua imagem, da memória Eu já sofri demais por nossa relação, mas acabou não dando certo Lutei sozinho, fiz de tudo pra te ter por perto Fiz declarações inesperadas, com um buquê de rosas perfumadas Te dei o que toda mulher sonhava ter, e o que eu ganhei de você Mas, agora que eu desapeguei, cê volta, né? Querendo reescrever a nossa história, é Só Deus escreve certo, em lias portas Já apaguei seu nome, sua imagem, da memória Agora que eu desapeguei, cê volta, né? Querendo reescrever a nossa história, é Só Deus escreve certo, em lias portas Já apaguei seu nome, sua imagem, da memória Matheus Sales, o boy da sofrência Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho montado para amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tá um beijo agora, hein? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho montado para amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tá um beijo agora, hein? O começo da saudade acontece sempre no final de algo inesquecível Fiz tudo do jeito que você pediu Saí com cuidado depois que dormiu Pra não te acordar, quase nem toco os pés no chão Recolhi as coisas da noite de amor Retirei os raios que você deixou Desliguei o rádio Desliguei o rádio Mas quando eu fui sair Meu coração pediu, eu tive que atender Deixei um bilhete escrito pra você Que eu nem sei se vai ler Se cuida, mas não some, por favor Eu sei, só foi uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida, mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Se cuida Se cuida Meu coração pediu, eu tive que atender Deixei um bilhete escrito pra você Eu nem sei se vai ler Se cuida, mas não some, por favor Eu sei, só foi uma noite de amor Me liga quando quiser conversar Me chama pra o que você precisa Se cuida, mas não esqueça de mim Nem eu sei porque estou agindo assim Não deu tempo nem da gente se falar Mas agora sabe onde me encontrar Se cuida